E o gol, 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 e o gol São Pelé, São Pelé, que jogou no meu Santos Falando de Santos FC, bem-vindo ao canal, desde já, curta, se inscreva, compartilhe no Falando de Santos FC Rumo aos 3 mil inscritos, já passamos da metade, já quase 2.600 Conto com vocês, obrigado por estar se inscrevendo, aumentando demais a visualização Só agradeço a ajuda de vocês, divulgue para a família, para os amigos, para todo mundo aí Para geral, para quem torce para o Santos Vamos falar aqui, da janela de transferências aí O Santos, ainda atrás do lateral esquerdo, já que o Lucas Pires foi afastado O Kevinson, a gente vê que é promissor, mas é muito novo E o Santos, a pressão está enorme Podemos queimar o início de etapa de um jogador promissor ao clube Que pode até no futuro ter um bom desempenho Poder financeiramente o Santos lucrar com ele Então, não é o momento do Kevinson É um jogo ou outro, a gente precisa dele, tudo bem, mas não Para esse restante de temporada e nem para o ano que vem É a hora de ter calma Então, o Santos, antes de eu falar, o jogador que o Santos negocia Vocês já até viram na thumb e tudo Vamos falar aqui da high-tech tecnologia, né gente Acessem lá no site Siga no Instagram Com a ajuda de vocês aí Já passou dos mil seguidores lá no Instagram A gente fica agradecido Nosso parceiro aí, Guilherme Usando o cupom FALANDODESANTOSFC10 Você comprando lá Vai estar ajudando o canal Estou mostrando aí a imagem agora Dos preços aí de alguns dos produtos Dá para pagar em seis vezes sem juros Então, conto com vocês aí A Júlia High-Tech Naturalmente está ajudando o FALANDESANTOSFC Você comprando lá Vai estar ajudando a gente aqui, né Usando o cupom FALANDESANTOSFC10 Beleza? Então, na janela O lateral esquerdo que o Santos procura É o Dodô O Santos está negociando Dodô Já se assumiu que é santista De infância Jogou no Santos aqui em 2018 É um lateral esquerdo já de 31 anos Poucos criticaram Mas eu vi que Tem uma aceitação boa aí Pela torcida do Santos, né No meu entendimento Alguns estão falando Pô, terceira opção no Atlético Mineiro Só está de brincadeira Só que, gente O Atlético Mineiro Junto com o Dodô Por exemplo, o Atlético tem o Arana E o Rubens São laterais muito bons Muito acima Por isso que o Dodô é a terceira opção Mas não que o Dodô seja um mau jogador O Dodô é um bom lateral, sim Apesar dos 31 anos de idade Algumas partidas deles Inclusive na Libertadores Nos dois jogos contra o Palmeiras Foram muito boas as atuações deles, né É um bom lateral, sim É uma mudança enorme A gente, tio Lucas Pires Vê um Dodô É gritante a mudança, né Não é que o Dodô seja a salvação As soluções, os problemas Mas, no meu entendimento Contratá-lo Vai ajudar E muito E muito Né Nesse time do Santos Vai ajudar demais Demais É um bom reforço, sim Pro Santos Tá Ele é muito habilidoso Jogador técnico Ajuda bastante na parte ofensiva Defensiva, eu confesso que eu não lembro tanto Ele na época do Santos Eu não lembro, cara Né É Pode ser que comenta alguma falinha Outra defensiva, mas É Eu acredito que vai ajudar bastante Eu contrataria, sim Né Acredito que o Atlético deva liberar O Atlético tá alegando que, ó Cês tão falando aí Mas o Santos não me procurou pra nada, não É O que se tem de notícia É que o Dodô aceita vir Né Já acredito que o Atlético Mineiro não vai Não vai dificultar a negociação, não Né Que o Arana voltou bem Tem o Rubens lá Portanto Acho que é um negócio bom pro Atlético Bom pro Santos E bom pro Dodô Né O Atlético é bom porque se livra de uma parte do salário, né Acredito que Não deva ser barato o salário do Dodô, não E como terceira opção O Atlético Mineiro não compensa, né E outro fato que pode ajudar O Paulo Turra Né O Filipão O Filipão é praticamente o pai do Paulo Turra ali no mundo da bola, né Então acredito que o O Filipão possa facilitar a negociação também Por ser o Paulo Turra Por tudo que vivenciaram juntos no futebol Foram campeões brasileiros aí Ganhou o Campeonato Brasileiro em 2018 com o Palmeiras Né Então acredito que o O Filipão deva facilitar Essa negociação, né E o Santos não pode parar por aí, né Que nem na lateral esquerda O cara igual o Dodô Muito bom Meio de campo Né Tão rumores aí O jogador da Lazio Cara Tem que analisar bem aí, velho Falei, o Santos não pode errar O Santos tem que acertar O Paulo Turra tá fazendo a limpa, né Acho que eram 38 jogadores Agora são 31 Tá diminuindo aos poucos É Temos a esperança que O Santos oficialize a compra do Soteudo Mais Nessa própria janela Acho um clube Nem que seja da Arábia Pra que se venha do Soteudo Na minha opinião Com o dinheiro Traz o Pituca É O lado esquerdo ali Já pensou O lado esquerdo com o Dodô e o Pituca Qualidade técnica Fica absurda Apesar da idade dos dois É São jogadores de cancha Pô Vai dar uma qualidade enorme O Santos A saída de bola do Santos É horrível Né A posse de bola no meio de campo É péssima Acho que com o Dodô e o Pituca ali Melhora demais Demais mesmo Então o Santos tem que ir atrás Urgente no mercado Né Se há possibilidade com o Dodô Hoje é quarta-feira À tarde Tô gravando vídeo Já assina logo Já acerta logo Não perde tempo Porque um cara igual o Dodô Ele é bom Se vê que tá demorando muito Vem outro clube E começa a querer atravessar o negócio Então o Santos Não bobeia Já vai atrás Contrata Né Acho que Até o final do ano agora Dá uma solução Na lateral esquerda Assim Aí já tem que correr atrás Do centroavante Um ponta Na minha opinião Tem que ser dois pontas Quem sabe o Pituca ali E o zagueiro Né E que só não fique de papinho Rueda Que vá atrás mesmo Que negocia A gente tá precisando Cara Urgente de contratação O Dodô Volta a repetir Antes de encerrar o vídeo Gostei Se vir É uma boa Sim Ele não vem tendo Bastante lesões Nos últimos anos Né Acho que ele ajudou Bastante o Atlético Mineiro Ano passado Sim E acredito que No meu entendimento Vai ser uma boa Sim Né Então esperamos Que venham mais Contratações Urgente Né Vai vir São Paulo E botar fogo aí Pra gente enfrentar Né Precisa dar uns reforços Que a gente até agora Só dispensou o jogador Precisa se contratar Beleza Meu muito obrigado Forte abraço Até o próximo vídeo Né Enquanto eu não confirmo Nenhuma contratação Vou fazendo um vídeo Depois confirmar A gente faz live Pra gente ir debatendo Beleza Um forte abraço Até o próximo vídeo aí É o Santos Não tem jeito Valeu galera Até a próxima E o gol 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 São Pelé São Pelé E jogou no meu Santos